É só fazer assim, ó. Você fica na frente deles e buzina. Aí eles fazem o resto. Expiação. Velasqueira. Tratou o bicho tão burro. Eu vou te contar, amigão. Melhor que isso, só dois isso. É, você tá feliz que nem pinto no lixo. Eita, noz, cambada. Isso tem a graça. Sua vez, amigão. Ah, tio, não vai dar. Nem buzina eu tenho. Franguinho. Franguinho não, peraí. Legal, para, para, para. Falou, para. Eu invento alguma coisa. Eu vou te falar. Eu vou te falar. É o Frank. É o Frank.